Dale pessoal, no vídeo de hoje estarei falando de como descobrir a existência de uma estrela RAM Numa live incrível Já peço que deixem um like, se inscrevam, sigam a gente no Instagram Bom, agora sem mais delongas, sejam bem-vindos a Flow Planet E vamos ao vídeo Tudo começou quando eu vi uma live ocorrendo do canal Mistérios do Espaço Que mostra muita coisa interessante envolvendo a astronomia E a live do dia era sobre a lua cheia Mostra ela através de um telescópio para o público Algo muito bonito de presenciar e se observar Então o Alexandro pegou sua câmera para testar novos meios de proporcionar outras experiências durante a live Nisso também teve a captação de Júpiter Também houve a captação da constelação de Orion E quando ele foi tentar captar um pouco de Andromeda Ele acabou deixando a câmera parada ao vivo no exato local onde passou um meteoro Ninguém conseguia acreditar nesse acontecimento singular E teve muita euforia Foi um privilégio estar vendo ao vivo tantos acontecimentos incríveis E nessa mesma live eu perguntei se existia alguma constelação com o nome de Sapo ou Han Já que no nosso canal Frog Planet abordamos absolutamente tudo o que envolva esses animais E para minha surpresa houve uma resposta E ela foi super positiva Não existe uma constelação Porém existe uma estrela chamada de Segunda Han A estrela tem os nomes tradicionais de Deneb Kaitos e Diffida Deneb Kaitos vem do árabe e significa cauda de baleia E Diffida vem do árabe e significa Segunda Han As grafias de Deneb Kaitos, Diffida, Diffida al-Dani Assim como o nome latino de Hanna Segunda Também foram usados para designar a estrela Beta-7, também conhecida por seus nomes tradicionais de Fita e Deneb Kaitos É a estrela mais brilhante da constelação de Cetus Apesar de sua designação Beta Ela é realmente mais brilhante do que Alpha-7 Ela é uma estrela gigante, alaranjada, maior e mais luminosa do que o Sol Interessante ver uma estrela com um nome peculiar desse E ela ser tão majestosa como as Han são Bom, espero que tenham gostado dessa curiosidade E de também ver a aventura que foi para achar essa curiosidade trazer para vocês Espero que gostem Agradeço por assistirem Deixem nos comentários o que acharam E até a próxima pessoal